Olha, amor, eu preciso admitir. É tão gostosa a sensação de saber que a gente volta pra casa e as meninas vão estar aqui esperando a gente, sabe? Pra dar amor, carinho e... Atenção! Eu sei que eu reclamo delas, mas... Você tá se escutando? O quê? Você tá se escutando? Eu nunca imaginei que você ia falar isso. Eu sempre falei pra você que você gostava muito delas e que você ama elas, mas você não quer admitir, entendeu? Não é isso, amor. É porque, sei lá, eu fico pensando... Imagina quando eu for o meu filho. Ai, meu Deus. Você é tão incrível. Que eu parar, abrir a porta e ele vem correndo e gritando, papai, papai. Ou ela. Ou ela. Quem diria, né, amor? Quem diria que a gente estaria hoje falando sobre o futuro, sobre filhos, sobre casar? É verdade. Eu te amo. Eu também te amo. E agora eu sou noiva. Vamos ver como é que estão as meninas, porque já está tarde, né? Elas precisam... Mas elas já devem estar na cama, porque está tudo meio escuro. Inclusive, eu acho que falta a gente conversar e definir mais ou menos o horário para elas dormirem, né? Porque... É verdade. Porque tem dias que elas ficam até tarde, tá? Fala abaixo, fala abaixo. Elas ficam jogando, brincando... Às vezes elas já estão até dormindo. Eu acho que elas vão estar dormindo, é porque eu estou dormindo. Que plano foi esse? Sei lá. Amor, me dá a mão. Eu acho que elas estão apontando. Bom, gente... Como assim? Eu comecei o vídeo assim do nada. Eu e a Beatriz, a gente saiu para jantar hoje, só eu e ela. E resolveu deixar as meninas nos cuidados de outra pessoa. Isso também vai mostrar se a Camille é... Responsável. Irresponsável, né? Amor... 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 Que filme é esse? Shhh... O que elas estão assistindo? O que é isso? Isso não é filme de casa. O que está acontecendo aqui? Gente, calma, calma. Calma, calma. Acende essa luz. O que está acontecendo aqui, gente? O que vocês estavam assistindo? Halloween Kills, o terror continua. Eu não deixei você ter assistido em filme de terror. Camille, você estava dormindo? Não estava não. Eu estava sim. Eu não acredito. Eu não acredito. Bia, Bia, salvagem. Eu não acredito. É um homem mascarado, ele vai entrar aqui. Camille... Eu não acredito. Vem cá. A gente precisa conversar. Vai ali. Meninas... Tá, vai. Coloca aqui... Não sei. Bota... Peppa Pig, alguma coisa aí que vocês gostem de assistir. Eu não sei. Bota aí outro desenho. Pelo amor de Deus. Amor, você falou que a Camille era responsável. Camille, você falou para mim que era responsável. Eu deixei elas assistindo desenho. Como é que elas estavam assistindo... Sei lá... Olha esse quarto. Olha essa bagunça. Camille, como é que elas pararam a assistir terror? Mas... Tá, eu dormi. Sei lá. Elas devem ter pego o controle e colocado. Nossa, agora elas vão... Olha, eu duvido, amor. Duvido que elas vão dormir bem essa noite. Duvido. Não vão, né? Óbvio que não vão. O que eu podia fazer? Tudo bem, mas lembra que tem que ficar de olho. Vai que elas colocam a mão no fogo. Sei lá... Faz alguma coisa. Sai de casa. Não tem nem 5 minutos que eu fechei o olho. Sei lá. Mas é muito rápido. A criança é assim. 5 minutos... É muito rápido. Tá bom, Camille. Dessa vez vai passar, tá bom? Mas na próxima, por favor, tenha mais responsabilidade. Fica de olho nelas. É pra isso que você está aqui. Mas... Gente, eu juro. Eu deixei elas assistindo desenho. Eu não sei como aconteceu, mas eu vou tomar mais cuidado. Obrigado. Obrigado. Quero ver agora elas dormirem essa noite, viu? Pode preparar para uns pesadelos. É. Mas aí, Camille, você vai ficar... Isso. É isso que vocês têm que assistir. Tadinha. Isso é legal. Por que vocês estão assim? Porque... Era um homem mascarado. Ele estava com uma só. E aí, ele... Sai da frente, Beatriz. Eu achei. Gente, olha. Olha você. Olha você. Olha você ali. Olha você ali. Meninas, é o seguinte. Pausa aí. Pausa. Que que é isso? Calma, calma, calma. Fila, deve ser. Eu pedi força para elas camerem. Tá bom. Eu pedi força. Meninas, olha. É o seguinte. Está na hora de dormir. É melhor. A gente vai contar a história para vocês. Eu prometo. A gente vai contar a história legal para vocês dormirem. Mas ele aparece nessa casa. Não aparece. Fica tranquilos. É só um filme. É ficção. É brincadeira. Vem meninas. Vamos para a cama. Vamos. Gente, mas o que deu na cabeça de vocês colocar um filme? De quem foi a ideia? Da Camille. Da Camille. Hã? Ela falou assim. Ela estava dormindo. Ela falou assim. Gente, vamos colocar um filme de terror. E ela colocou o filme e dormiu depois. Porque ela estava com medo. É verdade. Eu duvido. Eu duvido. Eu duvido, gente. Vocês que não querem falar. Olha, fiquem tranquilos. A gente vai deixar a porta... Essa luz aqui acesa. Apaga aí, amor. Apaga aí para elas verem. Olha, meninas. A gente vai deixar a luz do banheiro acesa. Se vocês quiserem, vocês podem dormir. Vocês podem dormir até com a porta fechada aberta. A gente está no quarto do lado, ok? Ai, João. E se acontecer alguma coisa e vocês não verem? A gente vai ver. Qualquer coisa... Ele tirou essa pomeu lenço. Olha... Eu acho que esse é um horário bom para vocês dormirem todo dia. Vocês deitam às 7h30 e dormem às 8h. É cedo. O que vocês acham? É cedo, mas eu estou com sono. Eu também. Eu dormo às meia-noite. Ah, meia-noite. Aqui tem regras. Aqui vai ter regras. Vocês vão dormir cedo. É... Biazinha, eu posso falar com você só um minuto antes de você dormir? É? A sós? É. Ixi... Olha, é motivo! É motivo! É motivo! Gente, eu preciso conversar com a Biazinha porque... Para quem não sabe, ela tem diabetes. E eu não entendo muito bem como isso funciona. Então eu preciso aprender. E o bom é que vocês já aprendem junto com a gente. Tá com medo? Tô! Oi, Bia. Então... É que assim... Como a gente... A gente não entende muito. E a gente queria saber se a sua diabetes está controlada. O que é? Que susto, Camille! É... É... Me explica. Como é que funciona isso aí? Ah... Basicamente é uma bomba de insulina. Que solta insulina. Conta alta, conta baixa. Uhum. E a gente tem que tomar cuidado de alguma forma ou não? Na verdade... Até que eu sei controlar. Por usar... Há vários... Bom... Um bom tempo, né? Uhum. Até que eu sei controlar. Então tá. Olha, se você sentir alguma coisa... Uhum. Mas tipo assim... Quando baixa a insulina. O que acontece? Aí eu tenho que comer alguma coisa. Pelo incrível que pareça. Doce. Para poder subir um pouco. Ah... Entendi. Beleza. Olha, eu acho que é legal talvez... A sua mãe mandar para a gente alguma lista de coisas que você pode ou não pode comer. Mas a gente pode comer tudo. Tudo? Uhum. Você não pode comer muito doce, né? Exato. Ah... Entendi. Até porque eu estava pensando em pedir uma pizza de chocolate. Mas eu acho melhor a gente deixar essa ideia para lá, né? Não. Mas pode pedir. Eu não ligo também de ter que comer e eu não. Eu não ligo. Não. É melhor não fazer isso, tá? Que ótimo. Que bom. Eu fico feliz então. Agora você pode ir. Pode ir. Eu preciso ficar... É, ficar de olho. A gente ficar de olho. Mas, Camila, você sabe como é que funciona? Funciona ali. A Bia... Eu sei que todo dia, 7 horas, ela tem que tomar um remédio. Mas eu não sei se é para diabetes, não. É um remédio preto. Literalmente preto. Eita, caramba. Então, olha. Pode ir lá. Leva que eu estou com calor. Pode ir se arrumando. Eu vou conversar com as meninas. E... Eu já vou. Família, eu acho que se você quiser ir para casa já... Você que sabe. Ou se você quiser dormir aqui também, tem um sofá. Você já estava dormindo meia hora? Não é. Não pode entrar. Eu vou ver. Não, mas... Deixa eu... Ok. Pode entrar. Meninas, então a gente vai fazer uma oração. Como vocês sabem. Antes de dormir. Dona, volte para lá. Eu estou caindo aqui. Senhor meu pai, por favor. Eu estou caindo, por favor. Eu não vou caindo. Não é assim que é hora, ok? Vamos dar as mãos. Vamos dar umas coisas embaixo para elas amanhã. Eu acho que eu já vou. Ok. Boa noite, Camila. Boa noite. Vamos dar uma mãozinha aqui. Olha que eu estou sem coberta. Estou escuro, gente. Eu falo e vocês repetem, ok? Ok. Vamos lá. Querido Deus. Querido Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Por mais esse dia. Por mais esse dia. Abençoa a nossa noite. Abençoa a nossa noite. Abençoa a nossa noite. Que a gente durma muito bem. Que a gente durma muito bem. E não tenha nenhum pesadelo. E não tenha nenhum pesadelo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa. Mas a gente tem que passar o olhinho para vencer. Olhinho? Eu não tenho. Não é que eu tenho. Ah. Mas depois vocês se benzem. Amém. Meninas. Boa noite, ok? Tudo bem. Tem que vencer? Tem que vencer? Aquele palhaço lá. Tem que vencer ele. Tá bom? João, a gente te ama. Eu também amo vocês. Eu também amo vocês. Dorma com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Eu estou com medo. Vocês querem que eu apague a luz? Não. Vou deixar ela citar. Olha. Nada de celular. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente... Essas meninas são tão educadas, né? Essas meninas são tão educadas, cara. É tão fácil lidar com elas. Oi, amor. Você já está de pijama? Já. Bom. O bom é que elas vão dormir cedo. Então a gente pode ter o nosso tempo. Assistir a nossa série. Sim. E eu achei tão fofa. Elas são tão educadas. Elas são muito educadas, né? Mas também é engraçado. Um dia elas estão educadas. Um dia elas não estão. Ah, é. Mas é normal, amor. É criança. Criança é assim mesmo. Tem um dia que está mais rebelde. Outro dia que está mais tranquilo. E elas sabem que se elas forem rebeldes, elas... Não sei. Elas sofrem as consequências. Apesar que você fosse falar outra coisa. É. Eu ia falar também. Mas aí eu pensei melhor. Bom. Então tá. Agora a gente vai assistir a nossa série. Esperamos que... Não acontece nada. Porque elas durmam muito bem. Mas eu acho que vai ficar tranquila. E amanhã a gente tem que conversar um pouco melhor com a Camille, né? Porque... É verdade. Porque eu acho que a Camille tem que tomar mais cuidado. Senão a gente vai ter que procurar uma nova babá, né? É. Porque a Camille... Bom. Enfim. Vamos assistir a nossa série? Vamos. Vamos, Brasil. Vamos. Vamos, Brasil. Eu confio demais, pô. Ué. O que é isso, Pauline? O que aconteceu? João, eu acho que... Alguma coisa aconteceu com a minha assinatura, João. Você não pagou a conta? Não, eu esqueci. Ah, meu Deus. E agora? Como é que a gente vai assistir o jogo do Brasil, Paulinho? Não sei, João. Pensa em alguma coisa. Você tem alguma solução. Já sei. Já sei, mano. O que? A gente vai assistir pelo aplicativo da BBscore. BBscore? É. A BBscore, para quem não sabe, é um aplicativo para celular. Tanto para Android quanto para iOS. Onde você consegue assistir todos os jogos de futebol. Não só a Copa América ou a Eurocopa, mas também Brasileirão, Libertadores, qualquer tipo de jogo de futebol. Você consegue assistir a BBscore gratuitamente. E você pode passar no seu celular de graça. Aqui, olha. Esse link está aqui na descrição. Se você é um cara que gosta bastante de futebol, assim como eu, quer ficar por dentro de todas as novidades e de tudo o que acontece, a BBscore é o melhor lugar. E o melhor disso tudo é que ainda lá você concorre semanalmente. Só de se cadastrar no aplicativo e seguir a BBscore em todas as redes sociais, você concorre até R$175.000 em produtos da Apple. Só de você estar seguindo eles e fazer o seu cadastro no aplicativo. iPad, iPhone, Macbook. Mano, um monte de coisas da Apple que você pode ganhar totalmente de graça só por utilizar o aplicativo. E olha só. É tão legal esse aplicativo que além de tudo isso, você ainda tem uma tecnologia de AI. Onde ele vai prever quantos cartões vai sair durante o jogo, qual vai ser o placar do jogo ou quantos pênaltis vai ter. E receber notícias e notificações o dia todo sobre o seu time do coração ou qualquer tipo de campeonato que estiver rolando pelo mundo. O link vai estar aqui na descrição. Baixe agora a BBscore porque está rolando a Copa América, a Eurocopa. E agora é o melhor momento para você garantir o seu aplicativo. Lembrando, é totalmente gratuito tanto para a AS quanto para o Android. Agora dá licença que eu vou utilizar a BBscore aqui para conseguir. Já está aqui. BBscore. É o melhor aplicativo de futebol que existe. A oferta não existe mais. Eu pemei. A oferta não existe mais. Você chega, né, amor? 11h30. Ah, vida. Eu queria assistir mais. Está tão legal. Eu amo essa série. Eu também. Eu amo essa série, amor. Mas... Já está tarde. Já são 11h30. Amanhã cedo a gente tem que ir para a academia. Então chega. Eu não... Eu queria assistir mais. Mas está bom, na verdade. Está bom. Um beijo. Você está com santa também? Estou. Dorme com Deus. Dorme com Deus também. Oxi. Quem é? Estou indo. Oi? Oi. O que foi? Eu posso dormir com vocês. Como assim? Dormi com vocês. Como assim? Você está com medo do quê? Eu não quero mascarar. Então não vai. Vá, vá. Todas as minhas já dorme. Um minuto. Um minuto. Amor, deixa... Amor, a gente falou sobre isso. Se elas começarem a interferir no nosso relacionamento, está um problema. Mas elas não interferiram. Porque a gente já assistiu a nossa série. A gente já ficou juntas. A gente só vai dormir mesmo. Deixa ela dormir. Ok. Só mais essa vez. Ok. Entra, Vavá. Vavá, mas você tem que jurar que você não vai contar para as outras meninas. É. Porque senão elas vão querer vir aqui também. É verdade. Eu não vou tentar não. Você vai dormir aqui. Esse aqui eu durmo para abraçar. Esse aqui é meu. Eu vou buscar o seu travessor. Pode dormir aqui comigo. Não. O que? Não precisa. Eu durmo aqui mesmo. Não tem problema. Eu não tenho problema. Não. Eu fico desconfortável. Eu vou buscar. Não, João. Por favor, não. Por quê? Não, não precisa. Não precisa. Eu vou pegar. Fica tranquilo. É papel do homem. Você é cavaleiro, entendeu? Entendeu? O que foi? Nada. O que está acontecendo, Vavá? A Vavá é muito fofinha, né, cara? Eu queria realmente que ela fosse ser minha filha. De verdade. Tipo... Não só... Não só por um tempo, né? Tipo... Eu nem sei o que eu sou delas, velho. Eu sou tipo um padrasto. Sei lá. Mas vamos ver. Vamos ver o que eu vou pegar. Eu sei que é um padrão. Tem um padrão que eu sou delas, velho. Tem um padrão que eu sou delas. Pia, boba. Pia, boba. Está pitando. É, o Pia. Só pitando. Coitadinha, velho. Ok. Amor, eu preciso falar com você um pouco. Eu vou ter que falar. Desculpa. Não, João. Ela fez xixi na cama, amor. Você fez xixi na cama? Mas por que você fez xixi na cama? Porque eu estou com medo. Ai, Vavá. Você fez xixi na cama. Não, relaxa. Está tudo bem. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu vou acordar as meninas. A gente limpa lá. Eu vou acordar as meninas. Eu tiro elas lá do quarto. Não, por favor. Manda risada de mim, João. Desculpa. Desculpa. Não chora. Não chora. Eu achei que a menina da sua idade não fazia. Mas tá bom. Eu já fiz. Mas relaxa. Ela está chorando. Quando eu tinha xixi na cama também. Tem vezes que eu estava mais velha. Eu era mais velha e eu vesti na cama. Chora. Você está chorando. Vavá. Desculpa, amor. Não chora, tá bom? É super normal. É super comum. Ainda mais você que assistiu filme de terror, tá? Isso. É bem normal. É bem normal. Eu vou fazer o seguinte para te ajudar. Porque as meninas não podem ver mesmo. Senão elas vão rir. Me ajuda a virar o colchão, amor. Amanhã a gente limpa. Beleza. Amanhã a gente... Não precisa chorar, tá? Não fica com vergonha. Se você preferir, eu não posto esse vídeo também. Amanhã você assiste. Se você achar que você não quer que eu poste, eu não posto. Ok? Ok. Vamos lá. Eu queria que você fosse minha filha. Cara, que dói, amor. Ela chorou. Ela chorou. Pelo amor de Deus. Silêncio. Não deixe as meninas acordarem. O tamanho do xixi, véi. Ela fez mais xixi que eu. Meu Deus, Duda. Você não para de romper, né? Ai, deixa. Não. Não. O que é isso? Não. 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 Nossa, tem um cheirão de xixi aqui, véi. O que é isso, João? Nada, gente. A gente viu um barulho aqui. Não, pode dormir. Voltem a dormir. O que foi? A gente só está arrumando a cama. Mas assim não é confortável. É, assim está mais confortável. É que a cama estava ao contrário. É. É isso aí. A gente percebeu que ela estava ao contrário. Eu acredito? A Vá está lá embaixo. Ela estava passando mal. Precisa tomar um remédio. É. É. É isso aí. Boa noite, meninas. Boa noite. Dê bom com Deus. Nossa, amor. O xixi. O xixi insuportável de xixi. Você está pronto. Vamos fingir que nada aconteceu. Oi. Oi. Está tudo bem, ok? Tudo bem, ok? Tudo bem, ok? Vamos descansar, então? Vamos. Eu vou fazer o seguinte. Eu durmo na sala. Não pode dormir aqui, João. Eu durmo nos pés. Então vai ser mais confortável. Ok. Ok. Como você quer dormir na sala? Não. Você está doida? Você vai dormir aqui? É. Eu estou até com calor. É. Boa noite, gente. Dorvamos com Deus. Boa noite. Boa noite. Vocês me ajudaram, ok? Relaxa, amor. Sempre que acontecer alguma coisa, você pode falar para a gente. Eu vou dormir bem assim? Boa noite. Aqui. Eu vou dormir. Olha aqui. Com esse pé pedido, Deus me livre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, caraca, gente. Fez parte. Deixa o like e se inscreve no canal. Fui.